O grande problema da humanidade é subestimar Deus, sabe? Desde Adão, passando por outros homens, chegando até Pedro, sempre que o ser humano mais próximo de Deus comete um deslize, a primeira coisa que ele faz é se afastar de Deus. Deus, observe, quando Deus procurou Adão lá no Jardim do Éden, ele não perguntou para Adão o que ele tinha feito. Você acha que Deus não sabe que Adão tinha feito o que ele tinha feito? Claro que sabia, só que Deus não pergunta para ele, Adão, o que você fez? Deus pergunta, Adão, cadê você? Deus é assim. Antes de continuar, se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por gentileza, se inscreva, acione aí as notificações e você nos ajuda, tá? Que Deus abençoe você por isso, você que decide não se inscrever, que Deus te abençoe também, igual. Mas, continuando o raciocínio, nós hoje sofremos da mesma síndrome. E o que eu mais tenho visto nesse meu ministério, nestes anos de ministério de pastor, é pessoas, no momento que mais precisa de Deus, é quando nós estamos fragilizados, é quando nós erramos, quando nós pecamos, a gente se esconde, a gente se afasta, a gente foge, como se nós pudéssemos fugir de Deus, como se Deus não soubesse o que nós tenhamos feito. Eu acho que nós temos a oportunidade, eu acho, não, eu tenho a mais absoluta certeza, eu e você, nós temos a oportunidade de mudar esta situação. Então, só para reflexão, quando você fizer uma besteira, um pecado, pecadinho, pecadão, porque para Deus não existe isso, ao invés de se afastar, porque essa é a tendência, infelizmente essa é a tendência, se afastar, quando nós precisamos nos aproximar, porque só Ele pode nos limpar, lavar, purificar, perdoar, só Deus, só Deus. Não pense que se afastando de Deus vai amenizar o problema, isso é um erro. Não cometa esse erro. Quando você estiver mais fragilizado, é aí que você e eu precisamos do nosso Pai. E eu falei para vocês, vídeos passados, sobre Isaías 1,18. Vinde e raciocinemos juntos. Que Deus maravilhoso. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como a escarlata, quer dizer, vermelhos mesmo, né? Sejam como a escarlata, vermelho. E Ele usa um termo mais profundo ainda, ainda que seja como o carmezim. Carmezim é o roxo, 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 profundo. Eu os tornarei como a branca lã. É promessa do nosso Pai. É o nosso Pai. Não se afaste. Não cometa esse erro. E que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. E que o Espírito Santo falece,